Rapaziada do grupo 6 aulas do Whatsapp, pode divulgar esse vídeo pra toda turma aí, beleza? Tá liberado, tá liberado, hoje é a última aula, tá liberado, geral, geral, vamos lá! Primeiro vou tocar, depois vou explicar pra vocês, beleza? Vamos lá! Valeu zumbi, um grito forte dos palmares Recorreu terra, céus e mares, influenciando a poluição Zumbi, valeu, hoje a vila é que zoa É batuque e gato dança, joga em maracatu Nem menininha pra sambar no cachangul Nem menininha pra dançar no cachangul Oh, 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 oh Oh, oh, o no Negra Lida, a nossa rica não se deixou escravizar Oh, 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 o Crementina, o Palou até o Patino Popular Explicar até aí o vídeo pra vocês, beleza? Vamos lá rapidinho! Sol menor Aí nós temos esse acordezinho aqui Como chama esse acordezinho aqui Beleza, temos o Ré Sol, Lá, Si, Dó, Ré Quinta aumentada do Sol menor Sol menor, quinta aumentada Sol menor com sexta, que é igual a Dó com sétima Voltou, vai e volta Valeu zumbi Um grito forte dos palmares Aí foi percorrendo essas imagens Sequência de Sol menor Influenciando a abolição Fiz uma passagem aqui Sol, Lá sustenido com sétima Lá com sétima Sol sustenido com sétima Sol menor Valeu zumbi Hoje a vila é que zomba Aqui nós temos o que? Um Fá com sétima Depois nós temos um Mi Mi bemol com sétima Aí nós temos um Ré com sétima Beleza, essa passagem aqui Hoje a vila é que zomba É batuque, canto, dança Jongo e maracatu Vem, sequência normal Vem, menininha Pra dançar no cachambu Caída, Sol menor Sol, bemol, menor Fá menor Si bemol com sétima Pode ser o Mi bemol Ou Dó menor Pra voltar para o Ré com sétima Beleza? Gostou do vídeo? Dá um curtir aí E faça aulas via WhatsApp Emerson Brasa 11 947282488 Hoje é só Sam Redo Valeu, valeu! Música Música